É isso aí, a gente está aqui refletindo sobre essa tendência mundial das mulheres escolherem serem mães solteiras, terem filhos ainda que não sejam casadas e até nem querem casar não, elas querem ter um filho e tocar aí uma produção independente. Isso é bom? Quais são as desvantagens dessa questão e quais são os riscos aí para o próprio desequilíbrio dessa criança? O que pode faltar nessa história toda? Às vezes você diz, não vai faltar nada, eu dou conta de tudo. Será que você não está sendo egoísta? Né, Sandra? O que a Bíblia diz a respeito disso? Ela fala alguma coisa? Eu queria assim pontuar a criação, quando Deus cria homem e mulher e dá ordem para os dois, crescer e multiplicar. E essa é uma ordem de Deus, foi dada para o homem e para a mulher se unirem para essa multiplicação. Mas eu queria também trazer aqui a ideia de Maria. Maria, ela de uma certa forma, Deus permite a ela uma produção independente através do Espírito Santo, mas Deus não abriu mão de José. Deus poderia ter pego uma jovem que não estava comprometida com nenhum homem, mas Deus, ele permitiu a produção independente através do Espírito Santo na vida de Maria, mas manteve José o tempo todo naquele sistema familiar. E tanto deu certo, né, que Jesus era carpinteiro como José era também. Para provar para nós que a atuação de José na vida de Jesus foi muito forte. E o apóstolo Paulo também, em Efésios, fala sobre isso, né, sobre esse modelo familiar. O homem é o cabeça, ame suas mulheres, amor sacrificial, como Cristo amou a igreja, mulher, por favor, sejam submissas aos vossos maridos, como vocês devem ser submissas ao Senhor, enfim. Tem um modelo muito bonito, biblicamente, que Deus deixou. Eu vejo esse modelo como ideal. Agora, não significa, como você disse, Celeste, que toda criança que nasce dentro desse modelo será uma criança perfeita, equilibrada e nada vai dar certo. Porque, né, a gente sabe que a família é um lugar de dores e amores. Então, o sistema familiar precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, né, porque mesmo dentro de um sistema familiar normal, normal, a gente vê alguns filhos, algumas crianças com muitas dificuldades. Porque provavelmente houve uma falha, né, aí na estrutura de um dos elementos da família, o que faz parte desse contexto da família que tem suas dores, etc. Mas isso não quebra a autenticidade e a efetividade do modelo. Inclusive... Porque muitas vezes a gente pega isso, não, mas aí, lá, filho também criado em famílias assim, que são problemáticos. Então, não significa que isso é o modelo. Inclusive, uma dificuldade, você falou algumas dificuldades que as famílias têm. Uma delas é que, às vezes, o pai está ali, mas ele está tão omisso... É isso aí. Porque as mulheres estão ocupando o lugar de mãe e pai de uma família. Estão não pai, né? Estão não pai. Eles viram não pai. É. E ele está não pai porque é o perfil dele, mas é também porque a mulher, muitas vezes, não permite que o homem seja, ocupe o lugar dela. E você olha, tem pai ali, mas ela está criando os filhos sozinha de muitas maneiras, né? É verdade. Então, não é uma garantia de que o modelo vai ser 100% certo. A família precisa ser cuidada. Cada membro do sistema precisa ocupar o seu lugar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, filho, sujeitai para vossos pais. Pais, não irritei vossos filhos. Ele vai dando um modelo, minimamente, para que a gente possa, agora, com a ajuda de Deus, seguir. É que todo modelo, ele tem regras de procedimento, né? Tem regras de procedimento. Então, é o modelo pai, mãe, filhos e as regras de procedimento. Homens amem as suas esposas, esposas amem os seus maridos. Filhos amem seus pais, pais amem e respeitem seus filhos. Essa relação, no procedimento aí, né? Dessa, agora, da realização das relações familiares, ele precisa acontecer para garantir a plenitude, né? Garantir a plenitude. É, Celeste, que nós temos funções diferentes, tarefas diferentes, fazemos parte diferenciada da estrutura familiar, mas os textos que a Sandra lembrou são importantes, porque, às vezes, a gente valoriza somente o texto de homens são chefes, mas esquece que, propósito, homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, não pode ser só chefes, eu sou o chefão. Eu sou o cabelo. Eu tenho uma outra relação. Ou seja, se estabelece padrões diferentes de pertencimento a essa estrutura familiar, sem muito essa questão de que um vai se sobressair mais que o outro. Nós temos posições diferentes, né? E a ausência de um pai físico, real, vai necessitar de um pai de uma outra maneira. Então, eu acho que o desafio para uma mãe, ou para uma mulher, né, ainda, que escolhe ser mãe, sem a presença de um pai, né, e teremos um tema extremamente interessante, que é como ela vai engravidar, se ela vai recorrer a banco de sêmen, e algumas vão recorrer, inclusive, ao clássico relacionamento sexual para ter filho, e depois descarta esse homem, descarta só para engravidar, né? Mas ela vai precisar naquela estrutura que tenha a função do pai. Quem vai ocupar essa posição do pai é mais complicado, porque às vezes pode ser o tio, o amor, mas às vezes pode ser o professor da escola, às vezes pode ser o vizinho. Então, quem é essa pessoa, ou quem é esse lugar de pai dentro dessa estrutura, é sempre muito perigoso. É lógico que não garante, a gente já está virando repetição, né? Não garante que numa estrutura que tenha pai, mãe, filho, essa estrutura seja a perfeita, não é isso. Nenhuma, nenhuma tem a garantia, mas esse é o modelo que a gente chamaria do modelo ideal. Você sabe, eu acho que tem duas distorções, já te passo, eu acho que tem duas distorções no modelo e nas regras de funcionamento. É nessa questão, quando se diz que o homem é o cabeça da família, e quando se diz que mulheres sejam submissas. Eu acho que há muita interpretação errada a respeito disso, né? Ser o cabeça não é, eu mando, você obedece. Ser submissa não é, você manda, eu obedeço. Não é nada disso, né? Isso é, eu acho que tem uma regra que todo mundo sabe, que é, onde dois mandam, alguma coisa vai dar errada, né? A gente não pode mexer uma panela com duas colheres, vai dar rolo, né? Então tem que ter uma liderança. E um líder, ele vai funcionar muito melhor se ele tiver pessoas ao redor dele com que ele possa discutir, com que ele possa checar conceitos, com que ele possa validar os conceitos, né? Aprovar as opiniões e aí fazer com que tudo funcione no conjunto, né? Isso é que é a questão bacana. Me diz uma coisa, você que é uma sexóloga, que tem aí lidado com essa questão das mulheres, as mulheres, quando elas são bem sucedidas financeiramente, elas tendem a querer mais seguir por essa linha da produção independente, do tipo agora, eu não preciso mais do homem, porque eu sou dona do meu nariz, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, então não preciso. Pode ser por aí? Pode. Porque, na verdade, se nós formos conversar com algumas mulheres independentes, elas vão por esse lado e outras não. Primeiro elas pensam assim, eu vou estudar, vou ser alguém, vou me tornar alguém, vou gerenciar uma empresa. E ela pega todo o seu tempo para isso, para gerenciar uma empresa, para se tornar a mulher profissional. E aí quando ela chega a um certo momento, ela vê que ela está faltando alguma coisa para a vida dela. E aí, até a minha fala do início, eu queria puxar aqui um pouco o que o Nilton estava falando, não é que ela, ah, não encontrei ninguém, não é essa questão de não encontrei ninguém. O problema é que muitas das vezes ela tem esses traumas de que o homem é grosseiro, que o homem é alcoólico, que o homem é isso e aquilo. Então eu não quero um homem desse para ser pai do meu filho. E ela só teve, acho que vamos usar a expressão, azar na escolha dos seus relacionamentos. E aí ela decide, então, já que eu tenho condições financeiras para isso, porque uma inseminação hoje, ela não fica menos de que, de 7 a 10 mil reais, ela não fica, menos do que isso. Ela vai trabalhar, ela tem condições, ela vai se autossustentar e ela vai gerar esse filho. E essa é a preocupação da gente, porque, e ela vai, quanto mais tarde ela vai deixando para se realizar como mãe, mas ela vai pensando, não apareceu ninguém à minha altura, então eu vou me realizar. E elas pensam sim, outras não, elas são nariz em pé e ela fala, não preciso da raça, eu vou embora, eu vou fazer e vou acontecer, isso é muito perigoso. A gente observa também essa questão do perigo nas escolas. Não só com as que são mães independentes, mas o que a Sandra apontou dos pais ausentes, a criança, ela precisa da figura para ela, a função pai e mãe. Na escola, quando você chega com alguns adolescentes ou até algumas crianças, elas não têm esse respeito com o seu professor, ela não tem respeito com a sua professora, por falta de autoridade que faltou em casa também. E é esse pai que, ora, está dentro de casa, mas, ah, deixa que ela cuida. Ah, quem cria é ela. A criança vai fazer o dever de casa, o pai não pode, a mãe está ocupada, o pai está à toa. Por que não ele ia ajudar a criança? Ah, mas ele é um isso, ele é um aquilo, ele não sabe fazer. Ele não sabe ajudar, ele não tem paciência. Ué, você deixou fazer? Você está estimulando, né? Você está estimulando esse pai fazer? A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque muitas das vezes essas mães fazem os pais se tornarem também ausentes dentro de casa. Perfeito. Nilson, meu psicólogo, meu psicanalista aqui do grupo, hoje em dia busca-se também quebrar muito essa questão de que há diferenças fundamentais entre homem e mulher, né? É tipo assim, é tudo igual. Tanto é que já se fala aí, até não se define sexo no momento do nascimento, esquecendo a biologia do corpo, mas é do não. Depois a criança escolhe se ela vai querer ser macho ou fêmea, homem ou mulher. O que a psicologia diz a respeito disso? Não é tudo igual. Não é. Do ponto de vista da psicanálise mais ligada ainda ao Freud, não é tudo igual. E o que é importante é que não seja mesmo tudo igual. E o que é importante é perceber, aí eu acho que essa questão nossa bem moderna, contemporânea, é importante, é perceber que apesar de sermos diferentes, homens e mulheres, não somos melhores do que os outros. É isso, a Adriana falou uma expressão aqui que é muito interessante, essa mulher pode ter tido azar de encontrar vários homens. Não estou generalizando com os homens, inclusive os presentes, mas eu não sei se é tão azar ou se ainda é um padrão de masculinidade. Ainda o homem é aquele que acha que ele é o tal. Aí ele ainda acha que quando ele lava a louça ele está ajudando. Ele ainda acha que é... Então, eu acho o seguinte, mas não é igual. E eu acho que é importante que essas marcações de diferença estejam presentes na nossa sociedade. Perfeito. Mas o que eu quero frisar e o que eu acho importante é que são marcações de diferença, não marcações de hierarquia. Perfeito. Aquilo que você falou é perfeito, ou seja, submissa essa palavra, é uma palavra dificílima de ser entendida, inclusive num contexto e tudo. Essa função, essas funções diferentes de pai e mãe e de homem e de mulheres, eu acho que é importantíssimo que sejam mantidas. Com essa outra nova perspectiva hoje, eu não posso ser pai solteiro, né? Ah, mas tem pai solteiro. Não, mas não sou pai solteiro. Eu só posso ser mãe independente, mas eu não posso ser pai independente. Eu posso ser eu e meu filho somente, mas eu não posso ser pai independente. Precisou ter uma mãe. O outro pode ser que não precise ter o pai, né? Mas a função, você usou a expressão, que é uma expressão inclusive cara para Deus, vendo a galinha. Deus se fala como galinha. Ele diz, eu sou a galinha que abro as asas e acolho meus pintinhos. Ele usou essa própria expressão para falar dele próprio. Ou seja, rompendo com a ideia de um Deus masculino, absolutamente barbudo, sentado no trono, o homem daquele carrancudo, que fica mandando trazer as coisas para o pé dele. Não era essa a ideia que ele passava para o povo. Ou seja, se a mãe não amar vocês, eu amo vocês, no lugar da mãe. Mas tem, eu acho que a Sandra falou uma coisa que é fantástica. Deus não desprezou o lugar do pai. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Então, funções diferentes, mas não poderes que acabam sendo diferentes, mas não superior a nada. Não superior, nada de superior é inferior, né? Queridos, eu já preciso ir para o nosso intervalo. Vou para o intervalo e eu volto para as nossas considerações finais. E eu gostaria de saber de vocês, a sociedade brasileira, ela encara esse fenômeno com naturalidade das mães que optam por produção independente logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim